Estado de Minas Gerais, a Bárbara Ferreira Viegas Rubin, concedido a requerimento do deputado Gil Pereira, por meio dos termos do artigo 62 da Constituição do Estado. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão da TV Assembleia. Neste momento, passamos a mostrar a reunião especial em homenagem à entrega do título de cidadã honorária do Estado de Minas Gerais, a Bárbara Ferreira Viegas Rubin, em reconhecimento ao relevante trabalho para o desenvolvimento das energias renováveis no Estado de Minas Gerais. A homenagem, o autor do requerimento desta reunião é o deputado Gil Pereira. Vamos acompanhar. Senhor presidente da Semig Sim, Danilo Gusmão Araújo. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra, a homenageada Bárbara Ferreira Viegas Rubin. Convidamos também, para tomar assento à mesa, a senhora assessora executiva de energia da FIENG, Tânia Mara Santos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A FIENG, Tânia Mara Santos. 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 A FIENG. 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 Registramos e agradecemos a presença da senhora Rosa Maria Viegas Rubin, a avó da homenageada Bárbara Rubin, representando toda a família. Agradecemos também o senhor diretor de Novos Negócios do INDI, Gustavo Túlio. Agradecemos aos demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente e também pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre a homenageada Bárbara Ferreira Viegas Rubin. Meu nome é Bárbara Rubin, sou advogada. Eu tenho 31 anos e eu nasci em Londrina. Esse é um fato que poucas pessoas sabem, porque eu sempre me apresento sendo mineira. Desde que eu nasci, até os meus 12 anos, a gente morou em mais de 8 estados. Mas o lugar que eu passei mais tempo na minha vida foi em Minas Gerais. Então foi quando eu fui morar com a minha avó que me criou. E aí por isso eu me considero mineira, apesar de, na verdade, ser pé vermelho e nascida no Paraná. Eu sempre gostei muito de trabalho voluntário, foi uma coisa que eu sempre fiz. E aí quando eu estava mais ou menos com uns 15 anos, eu encontrei um pessoal do Greenpeace na rua. E falei com eles, poxa, eu quero ser voluntária, como é que eu faço? E aí com mais ou menos uns 15, 16 anos eu virei voluntária do grupo deles. E acho que isso é super importante do porquê que hoje eu estou em São Paulo. Então tive essa trajetória de voluntariado com o Greenpeace. No meio tempo eu fiz a faculdade de Direito. E antes de me formar, eu tive a oportunidade de embarcar no navio deles. E aí eu fiquei um tempo embarcada. E embarcada no navio eu tive muita conexão com a área de energia. Na época era mais uma questão voltada a como é que o desenvolvimento da energia do setor elétrico brasileiro afetava as populações indígenas na Amazônia. Então tive a oportunidade de visitar várias tribos. Foi uma coisa que... isso foi uma coisa que se conectou muito, assim. Foi muito importante para mim. E aí assim que eu me formei, eu fui convidada para trabalhar no escritório deles em São Paulo. E eu entrei falando assim, gente, eu estou vindo, mas eu quero trabalhar com renováveis. Eu quero trabalhar discutindo matriz energética brasileira, porque isso para mim é o que faz sentido. Discutir se as pessoas têm acesso à energia, como é que é essa energia que elas têm acesso. Elas podem pagar, elas não podem pagar. Como é que isso está impactando o desenvolvimento aqui do nosso país de maneira geral. E não só eu apertar aqui o interruptor e ter energia na minha casa. Então eu consegui acompanhar toda a vinda da resolução que criou o setor de geração distribuída, que hoje é o maior responsável pelo crescimento da energia solar no Brasil. Uma das coisas que eu fazia era interagir muito com o poder público para exigir mais políticas públicas e melhores políticas públicas para o desenvolvimento de renováveis. E isso começou a me dar muita visibilidade perante o setor. Então eu acompanhei, por exemplo, a associação, a formação da Aves Solar. E aí cada vez mais me apaixonando. Acho que o setor elétrico é um bichinho que depois que te pica, nunca mais para de coçar. Eu fui convidada para ir para o Canadá para palestrar em um evento em 2015, né gente? Eu era uma criança em 2015. Pensando em tudo que eu cresci enquanto pessoa, enquanto profissional de lá para cá. E lá eu fui eleita uma das cinco jovens mais proeminentes do mundo para renováveis, para o desenvolvimento de renováveis. Então acho que isso foi uma coisa que me deu muito gás. Então acho que foi um momento importante para a minha família também ver que eu estava num caminho... O caminho que eu tinha escolhido ele fazia sentido para mim, né? Assim, aquela... A mochila que eu escolhi carregar, ela era boa. Ela não era grande nem pequena demais para o sonho que eu estava construindo. Então acho que esse prêmio foi importante, até porque... Porque eu tive, nesse momento, uma conexão muito grande também com o meu irmão. Que eu acabei perdendo cinco meses depois da premiação. E eu acho que um outro prêmio que foi importante foi um prêmio que eu recebi mais recentemente. Que veio agora em 2021. E foi, eu sei, eleita uma das cem pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Eu acho que as pessoas me veem como alguém que elas podem olhar e ter como uma referência. E ter como, de alguma forma, um exemplo. E isso, para mim, é uma coisa muito importante. Assim, eu fico, né? Acho que... Eu nunca imaginei, né? Assim, que eu ia chegar nisso. Ou que alguém ia olhar para mim e falar assim, Nossa, olha a trajetória da Bárbara. A Bárbara é uma pessoa com quem eu posso contar e que, né? Quero trabalhar com ela, por exemplo. Um pouco até do que eu tento fazer, tendo consciência de que algumas pessoas me veem dessa forma, É, de fato, ter sempre um posicionamento muito transparente e tentar passar mensagens que eu acho que podem ajudar as pessoas. Acho que tem muita gente já para atrapalhar. Então, acho que a gente tem que tentar passar mensagens que ajudam. E, enfim, sempre tentando fazer uma melhor também. Que é o máximo que eu posso garantir para qualquer um. A coisa bonita que a rede social permitiu que a gente tenha, por exemplo, hoje, é a conexão, né? Quando a gente olha, por exemplo, ou quando vê, sei lá, os posts que eu faço, né? Ninguém tem noção do que foi para eu chegar aqui, né? Não é um caminho pronto, mas também não é um caminho possível. Acho que se eu pudesse resumir o que o setor representa para mim em uma palavra, seria revolução. Acho que a mensagem que eu deixaria é essa, o setor. A nossa sociedade precisa cada vez mais de pessoas que levantem e façam. E acho que todo mundo que está no setor de energia, de alguma forma, está nesse setor porque acredita em deixar um legado positivo. E acho que todos esses esforços são muito nobres. Não tem como a gente colocar a escala para o valor do esforço da pessoa, mas acho que é muito importante que a gente não desista no caminho, né? Com certeza. Com a palavra para seu pronunciamento, o deputado Gil Pereira, autor do requerimento que solicitou a concessão do título à homenageada. Mostra um distante aqui, pode abrir mão da máscara, né? Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente desta casa, deputado Antônio Casarantes, e quero já registrar. Tenho o sétimo mandato, um dos melhores deputados desses sétimos mandatos que eu tive aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo seu compromisso com o povo de Minas Gerais, em especial do sul de Minas, que representa o nosso presidente, Augustinho Patros. Senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubim, homenageada desta noite. Excelentíssimo senhor secretário adjunto de desenvolvimento econômico, meu amigo Guilherme Duarte, que representa o secretário Fernando Passalho, que se encontra também lá em Glasgow. o senhor presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fataltaica, Bissolar, meu amigo, meu inspirador, Rodrigo Sawaia. Nosso presidente da CEMIG-SIM, funcionário desta empresa que é referência nacional e internacional. e o Danilo SIN é o CEO, o presidente da CEMIG-SIM. Danilo Guzmão Araújo, nosso amigo também, obrigado pela sua presença. A nossa senhora amiga, assessora executivo de energia da FIENG, a Tânia Amara Santos, também a referência, nossa grande amiga e grande incentivadora. Saudar a todos os amigos aqui, na pessoa também do Gustavo Túlio, diretor de Novos Negócios do INDI. Saudar a dona Rosa Maria Viegas Rubim, na pessoa da senhora, avó da nossa homenageada. Quero cumprimentar todos os familiares aqui presentes. Uma vida cheia de amor possui o mundo. Uma vida sem amor ocupa o lugar. Frase da tia avó da nossa homenageada. Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Nasceu em Londrina, no Paraná, e cresceu em Belo Horizonte, onde, inclusive, cursou a sua graduação em Direito, na PUC Minas, de onde também são egressos valorosos mineiros, como a minha conterrânea, lá de Espinosa, de Montes Claros, a nossa ministra, Carmen Lúcia Antunes Rocha. e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal hoje. Em Uberlândia, cursou sua pós-graduação em Finanças. É inscrita no Quadro de Advogados da Sessão Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil e também integrante da Comissão de Direito da Geração Distribuída da OAB-MG. Assim como a médica Zilda Arns alçou o voo pela vida e extrapolou as fronteiras do Estado Natal. Ao longo dos anos, tem mantido profundos laços com Minas. Hoje, você, Bárbara, escreve Nas Minas e nas Gerais uma história de exemplo a ser seguido pelas novas gerações. Bárbara, assim como o sol, tem luz e brilho próprios, engajada, articulada e profunda conhecedora das questões climáticas e ambientais. Tem sido um farol a nortear as políticas públicas. admirada e respeitada no cenário nacional e internacional. É idealista, pacificadora, empática e gentil com todos que têm o privilégio de conhecer e conviver com esta jovem mulher que coloca sua sabedoria, determinação, coragem e seu conhecimento para usar e empreender em defesa das causas mais nobres. Como no projeto Energia Solar para Gerar Água, que beneficiará o norte de Minas e os vales do Jequitonha e do Mucurui, regiões do nosso Estado historicamente impactadas pelo desequilíbrio climático, ecológico, econômico e social. Dedica-se fortemente ao desenvolvimento das fontes renováveis no Brasil, tendo sua trajetória registrada tanto no terceiro setor, em que coordenou a campanha do Greenpeace Brasil, quanto na iniciativa privada. Atualmente, além de CEO da consultoria Bright Estratégias, ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Bissolar, diretora de energia da Fiesp, integrante do Conselho de Energias Renováveis para a América Latina e Caribe. Ao longo da sua carreira, Bárbara Rubim tem atuado na promoção de melhores políticas públicas voltadas à energia solar fotovoltaica, com destaque para a edição do convênio 16 barra 2015 do CONFAS, que possibilitou a isenção do ICMS para a geração distribuída, a nossa GD, e a resolução normativa 687-2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que revisou o marco regulatório da geração própria de energia, arcabouços legais que foram decisivos para o desenvolvimento da fonte solar fotovoltaica em Minas Gerais. também Brasília trabalhou intensamente pela aprovação do PL 5829-2019 na Câmara dos Deputados, que hoje encontra-se em tramitação no Senado Federal. Seus esforços em prol do setor das energias renováveis já foram reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 2015, ela foi eleita, como ela mesma diz ali, uma das cinco jovens lideranças mais proeminentes do setor pelo Banco Real canadense, e em 2021 foi premiada como uma das 100 pessoas mais influentes do setor eletro-brasileiro da última década. isso não é pouco. Assim como Ronaldo Colazucco, presidente da Bissolar, a ela se refere. Bárbara Rubim possui brilho próprio, por onde passa, escreve uma história de sucesso. Tem sido assim na Bissolar onde faz um lindo trabalho voluntário, na sua empresa e em outras entidades representativas como a OAB e na poderosa Fiesp. Embora ainda muito jovem, ela já é um exemplo a ser seguido. Tenha minha admiração. Parabéns por esta merecidíssima homenagem. Outra referência no setor, nosso amigo e irmão Rodrigo Sawaya, que também já foi agraciado com mérito legislativo por esta casa, fez questão de aqui estar para prestar a sua homenagem. Gostaria, inclusive, de contar como o destino conspirou a favor de tudo o que tem acontecido. Em 2015, encontrei com Rodrigo e o ex-presidente Nelson Coláferro na Feira Intersolar de Munique, lá na Espanha, num café da manhã, num hotel escolhido por nós dois ao acaso. Feliz por ter encontrado um poliglota como um intérprete para uma língua que eu desconhecia completamente. Não poderia imaginar o desprendimento e a grandeza dessa pessoa em partilhar tanto conhecimento e a excelente amizade e parceria que dali surgiria. Esteve várias vezes em Minas Gerais e, em especial, no norte de Minas, a meu convite. E em Pirapora, onde, inclusive, deu uma palestra e depois fomos conhecer a maior planta de energia solar fotovoltaica da América Latina, da Canede, onde até sofremos um acidente, do qual, graças a Deus, saímos ilesos. O Paraná é o nascedor, mas Minas Gerais é a Seara, onde você, cara Bárbara, é a inspiração e a parceria fundamentais no nosso trabalho de semear e realizar uma transformação energética inovadora e profunda com enorme alcance social, ambiental e econômico. Quero aqui agradecer ao presidente Augustinho Patrus por ter dado a oportunidade a esta casa de discutir causas essenciais ao meio ambiente. Filhado ao Partido Verde, o nosso presidente ambientalista por convicção, graças a seu discernimento e visão de futuro, estamos sendo protagonistas e exemplos a ser seguido por todo o país. Ainda ontem, aprovamos, na Comissão de Meio Ambiente, o PL de sua autoria sobre o produto interno verde de Minas, projeto que tive o privilégio de ser o relator. Podemos afirmar que a energia solar tem feito pelo Norte Minas e por todo o Estado, o que fez o Vale do Silício para a Califórnia. Terras desvalorizadas por causa de secas ininterruptas estão hoje garantindo oportunidade a produtores de saudarem dívidas e garantir renda por alugar, arrendar por 25 a 30 anos as suas terras. o Instituto Federal do Norte de Minas, sensível à demanda do mercado em expansão, está hoje oferecendo 800 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em sistemas de energias inováveis e eficiência energética, incluindo a solar, eólica e os biocombustíveis nas cidades de Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Teoflotone, abrindo oportunidade para novos trabalhadores, principalmente os jovens. Apesar da crise, caro presidente Antônio Casarantes, a energia solar é o setor que mais cresce no Estado, primeiro a atingir um giga na geração distribuída e caminha a passos largos para alcançar os dois gigas. Desde 2012, a modalidade gerou mais de 34 mil empregos diretos e outros mais de 50 mil indiretos e cerca de 1,2 bilhão de reais em tributos aos municípios que vêm sendo aplicados em saúde, educação e infraestrutura, além de energia limpa e economia para o bolso do consumidor. Na geração centralizada, a GC, que é essas grandes usinas em implantação, já somam mais de 3 gigas, como a de Pirapora, que já está energizada, e uma outra sendo construída, a de Jaíba, que são duas grandes da Vale e da Sey, Canadian, a da Francisco Sarr, também da Canadian, a de Janaúba, que é da Brooksfield, que vai ficar pronta o ano que vem, vai ser a segunda maior planta de energia solar do mundo, com quase 3 mil hectares de placas solares. sobretudo com os aportes, sobretudo no Norte Minas, mantivemos a liderança nacional, graças a eficácia da política de incentivo da Comissão das Energias Renováveis e dos recursos hídricos desta Casa. Mais uma vez, Minas Gerais sai na frente, Minas Gerais sai à frente quando destaca-se na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26, com a participação do nosso governador Romeu Zema, desta Assembleia Legislativa, representada pelo deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e do presidente da FIENG, Flávio Rosk, que representa também os empresários mineiros. aderimos prontamente à campanha Restos Zero, cuja meta é zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau centígrado. Nesse sentido, meu amigo Lucas, a Assembleia Legislativa se antecipou mais uma vez ao dar o primeiro passo e promover, no dia 5 de outubro último, um debate de alcance internacional sobre as oportunidades do hidrogênio verde, apontado como combustível do futuro. Bárbara esteve aqui por diversas vezes, dando a sua contribuição a esta Casa. Esta Assembleia, e eu particularmente, Minas e o Brasil, agradecemos e temos em você uma referência na transição da matriz energética hora em curso. O seu talento profissional e carisma nos arrebatam e nos tornam comprometidos cada vez mais a trabalhar pela sustentabilidade que gera emprego, renda e melhoria da qualidade de vida para todos. em todos os órgãos e instituições pelos quais tenho andado, como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a ANEL, ONS, EPE, a FIESP, a FIEMG, a Federação das Indústrias do Ceará, além de todos os eventos nacionais e internacionais dos quais tenho participado, como a Intersolar e o Movimento dos Capacetes Amarelos, você se faz presente com entusiasmo, ideias, ações e determinação em mudar o mundo e abraçar as oportunidades de mobilização e transformação das novas gerações. O presidente da COP26, Alok Samark, afirmou que temos uma montanha a escalar no enfrentamento às mudanças ambientais. E você é figura fundamental nessa escalada, Bárbara. A sua contribuição está deixando marcas indeléveis no cenário mundial, pois o clima é um desafio comum à humanidade. Uma mulher à frente ao seu tempo. Continue, Bárbara, irradiando luz e coragem, onde passa como uma bandeirante do século XXI que desbrava, inova, propõe e realiza. A Assembleia de Minas Gerais lhe confere esse tributo de gratidão e reconhecimento. Guimarães Rosa dizia, as coisas mudam no devagar depressa dos tempos. Os efeitos da mudança climática que pareciam tão distantes já podem ser sentidos e experimentados por todos nós. Ao mesmo tempo, Guimarães também nos encoraja. Ah, mas a fé não vê a desordem ao redor. Obrigado, Bárbara. Acima da desordem, sua fé nos permite sonhar e ter esperança é um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado. ouviremos agora o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, Sr. Rodrigo Sawaia. Obrigado. 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 excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente e nosso presidente da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes, representando nesta ocasião o presidente e deputado Agostinho Patrus, excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira, que é o relator e proponente desta homenagem, excelentíssimos senhoras e senhores membros, senhoras e senhores membros da mesa, nossos queridos participantes que aqui assistem presencialmente a esta celebração e esta homenagem e também aos mineiros e à sociedade brasileira que nos assiste hoje de forma digital. também o meu boa noite a todos do setor solar fotovoltaico que aqui em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica neste momento eu gostaria de representar. Senhor presidente, este é um momento para nós de muita alegria, um momento de celebração e um momento de reconhecimento de uma profissional que para nós no setor é uma referência. Ela é uma referência pelo que ela trouxe de trabalho, de dedicação e de empenho, mas ela é uma referência pela pessoa que ela é. A Babi, como nós gostamos de chamá-la no setor solar fotovoltaico, como ela já é conhecida por milhares, é uma pessoa que nos inspira pelo exemplo do dia a dia. É uma pessoa que desde antes de atuar no setor solar fotovoltaico diretamente como uma profissional desse setor, quando ainda, junto ao Greenpeace, fazia um trabalho de uma organização não governamental, defendia o avanço da sustentabilidade desse mercado, desse setor para a nossa sociedade. Fez um salto importante na sua carreira, transitou da área não governamental para dentro do mercado, desbravou o desafio de um setor diferente daquele no qual ela inicialmente havia se formado e muito competente em estudar, em aprender e também em ensinar, algo que ela faz hoje com maestria, a Bárbara defendeu esse setor com unhas e dentes. A tal ponto que mesmo como Letas participou de manifestações em Brasília em defesa do setor e da energia solar fotovoltaica. Isso por acreditar no propósito do que essa tecnologia representa para a nossa sociedade. Mas essa profissional dedicada, essa líder para o mercado e o setor é uma pessoa de um coração enorme a tal ponto que teve três coelhos, decidiu por gastar o seu tempo e a sua energia preciosa cuidando de um coelhinho com condições especiais. Esta é a grandeza desta pequena gigante que está conosco hoje. E mais do que um belíssimo discurso como feito pelo deputado Gil Pereira e que eu em nenhuma hipótese conseguiria superar, eu quero trazer aqui este lado da humanidade da Babi para essa homenagem de hoje. Eu imagino que a família e os amigos que a conheceram e que viram a sua trajetória enxergaram o desenvolver e o desenrolar de uma pessoa e agora vem uma profissional formada e uma líder eleita e premiada como referência na sua atuação. Ela já deixou nos anos e ainda poucos dado o tempo de vida que ela com certeza terá conosco, ela já deixou um legado indelével para o setor, uma contribuição imensurável que ajuda o Brasil hoje a ter na energia solar uma esperança para o seu futuro mais sustentável. Diante dessas palavras eu queria deixar a vocês aqui de coração o meu agradecimento em nome do setor solar fotovoltaico, em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aqui representando também o nosso presidente do conselho Ronaldo Kolosuk, também os demais conselheiros, a nossa equipe interna da Bessolar por todo o trabalho, a dedicação, o carinho e a amizade, Babi, que você nos concedeu. Nós somos privilegiados por poder ter alguém como você com a sua grandeza dentre nós. Muito obrigado e parabéns pela merecida homenagem de hoje. Obrigado. O primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente e deputado Agostinho Patrus e o deputado Gil Pereira farão agora a entrega do título de cidadão honorária do Estado de Minas Gerais à Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, atendendo ao requerimento de autoria do deputado Gil Pereira, concede a Bárbara Ferreira Viegas Rubim o título de cidadão honorária do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento ao relevante trabalho desempenhado para o desenvolvimento das energias renováveis com significativa repercussão neste Estado. Belo Horizonte, 11 de novembro de 2021. Deputado Agostinho Batruz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Música Neste momento, deputado Gil Pereira, para uma homenagem à avó da homenageada Bárbara Rubim, Senhora Rosa Maria Viegas Rubim. Por gentileza. Música 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 Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a homenageada Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruz. Excelentíssimo senhor e amigo, deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Excelentíssimo senhor, secretário adjunto de desenvolvimento econômico Guilherme Duarte, representando o secretário Fernando Passalho de Avelar. Senhor presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Sawaia, ou para alguns, Rô. Senhor presidente da Semig-Sim, Daniel Guzmão Araújo, e senhora assessora executiva de energia da FIENG, Tânia Mara Santos. Deputado, deputado Gil, a gente, de fato, tem muita sinergia, porque eu também escolhi os ensinamentos que foram trazidos pela minha tia-avó, Sônia Viegas, que o senhor já citou para começar a minha fala aqui hoje. E junto com essa citação que o senhor leu na sua fala, que para mim é muito especial, que tem um significado bastante forte também para a minha família e para a nossa história, a minha tia-avó também escreveu que há cinco ideais na vida pelos quais ela acreditava, infelizmente não está mais aqui entre a gente, mas a filha dela está aqui também, uma tia muito querida para mim, que há cinco ideais na vida pelos quais vale a pena viver. A verdade, o amor, a amizade, a esperança e a beleza. E essa noite e esse momento são tão especiais para mim porque Minas Gerais foi o primeiro lugar em que eu realmente aprendi o valor e o significado de cada uma dessas palavras. A importância de a gente viver uma vida de maneira verdadeira, fazendo dos nossos dias uma aprendizagem de amor, alimentando a nossa alma com a alegria de pequenas coisas, que também é uma referência a uma citação de Guimarães Rosa, e sabendo que enquanto a gente conseguir encontrar a beleza nas coisas, não vai ter nada na vida que seja irremediável, porque sempre há esperança. E esse aprendizado que se renova a cada dia e a cada momento, eu devo a vocês que estão aqui hoje e a tantas outras pessoas queridas que infelizmente não puderam estar. E eu devo sobretudo a minha avó que está aqui, que me acolheu, e me criou ao longo dos quase 12 anos em que a gente viveu juntas aqui em BH e que mesmo muitas vezes duvidando do caminho que eu tinha escolhido para mim, abandonar a faculdade uns meses para entrar no navio do Greenpeace, nunca quis ser juíza, sempre quis escolher um caminho de umas tais energias renováveis que há 10 anos muito menos gente sabia o que era sempre me apoiou nessa minha trajetória. E como se isso tudo já não fosse o suficiente para garantir que, sem dúvida alguma, Minas Gerais teria um lugar muito marcante no meu coração, foi também aqui que eu descobri qual era efetivamente o caminho que eu queria seguir. E foi aqui que eu encontrei uma das minhas maiores paixões, junto com o café, deputado Antônio Carlos. promover e acelerar a transição energética. Estimular um ambiente que permita que o nosso país e agora eu já posso dizer o nosso Estado faça cada vez mais uso das fontes renováveis, da energia do sol, do vento, da biomassa, para promover não só mais segurança energética, mais crescimento econômico e desenvolvimento, mas também para promover cada vez mais equidade e desenvolvimento social para a nossa população. E talvez esse seja o momento da história em que essa conexão entre o setor elétrico e a qualidade de vida das pessoas faça mais sentido e se faça mais importante. Porque quando a gente percebe que no último ano a energia elétrica, por exemplo, teve um aumento de mais de 20% na conta de luz do consumidor, a gente percebe que alguma coisa está errada. e eu não me esqueço, deputado Gil, daquela audiência pública que o senhor realizou aqui nessa casa e da qual eu tive a honra de participar, em que a gente discutiu a situação da crise hídrica no norte de Minas e me marcou muito naquela audiência quando a gente comentou que no norte de Minas já haviam diversas famílias que não tinham acesso a água potável e numa sociedade, num país em que a gente tem esse tipo de situação, mas a gente continua priorizando a água para gerar energia, enquanto pessoas e animais passam sede, alguma coisa está errada. Quando em meio à COP26 a gente continua fazendo despacho de termoelétricas que são caras e poluentes e oneram cada vez mais o bolso do consumidor que tem menor poder aquisitivo, mesmo estando num país que tem um dos maiores potenciais para energias renováveis do mundo, alguma coisa está errada. E não é de hoje, porque foi exatamente essa percepção de que alguma coisa estava errada, talvez de forma um pouco menos aguçada, porque eu era mais nova, mas já de maneira bastante forte e muito incômoda, que me fez entrar no setor elétrico, especialmente no setor de energias renováveis. E há quem diga, e acho que essas pessoas estão certas, que eu seja idealista. Eu cursei direito, muito inspirada pelo meu avô, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que a minha avó sempre disse que eu me pareço muito com ele e que eu cursei direito para mudar o mundo. E dizem que é a energia que move o mundo. Então, eu também soube muito cedo que a gente precisava mudar a forma como a gente gera energia para a gente conseguir, de fato, transformar a nossa sociedade. E se foi isso que me levou ao setor de energia, com certeza não foi isso que me fez ficar. O que me fez ficar foi a convicção e a esperança de que nada é irremediável e de que a gente pode, sim, transformar a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente e como a nossa sociedade consome energia elétrica. E nesse tema, Minas Gerais, que são muitas, mas que sempre foi um pouquinho só minha, é exemplo de liderança e é exemplo de pioneirismo. Com políticas públicas que são um convite para o empreendedorismo e são um convite para que a população use cada vez mais, de fato, energias renováveis. Não é à toa que num país que tem 27 estados, a gente tenha um único estado, o nosso estado, que tem mais de 20% de toda a geração de energia distribuída do Brasil. Isso é um exemplo concreto de que, quando o governo e a sociedade trabalham juntos, quem ganha é o povo. e o povo se mostra comprometido, junto com o setor privado, a transformar e a ressignificar uma realidade que a gente tem. Minas também é o estado que tem ensinado de norte a sul no Brasil e nacional e internacionalmente que a gente sempre pode, de fato, ressignificar coisas. Como bem foi falado aqui, o sol, que historicamente no Brasil é um símbolo de sertão, é um símbolo que lembra a gente de pobreza, que lembra a gente de escassez, tem sido ressignificado no norte de Minas, sendo agora também um símbolo de fartura, de oportunidades e de geração de emprego. Nenhuma liderança surge da noite para o dia. Ela é construída por pessoas que enxergam uma verdade e um propósito naquilo que fazem, que acreditam que é a soma dos nossos esforços comuns e muitas vezes individuais, mas que juntos vão transformar a sociedade. Como nós que estamos aqui temos feito todos os dias e como eu tenho sido muito agraciada de ter na minha trajetória pessoas que fazem isso todos os dias. Eu agradeço ao Estado de Minas Gerais e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela homenagem e espero continuar juntamente com vocês ressignificando a relação do cidadão com a energia elétrica. assim como vocês hoje deram um novo significado para mim com esse título às ideias de verdade, esperança, alegria, amor e beleza. Muito obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patruz. Serventíssimo senhor deputado Gil Pereira, autor deste requerimento que deu origem a esta homenagem. Serventíssimo senhor secretário de Junho de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Duarte, representando aqui o nosso secretário Fernando Passaglio de Avelar. Gostaria de cumprimentar também o presidente da Executiva da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Bissolar, Rodrigo Sawaia. Cumprimentar também o presidente da CEMICSIM, Danilo Guzmão Araújo, assessora executiva de Energia da FIENG, Tânia Amara dos Santos. E cumprimentar a homenageada senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubi, a homenageada desta noite. Deputado Gil me solicitou que eu pudesse que eu pudesse ajudá-lo a homenagear a Bárbara. E eu falo o seguinte, como vice-presidente da Assembleia, eu primeiro tenho a obrigação de contribuir para o melhor andamento da casa. Numa quinta-feira, véspera da sexta-feira, que normalmente a gente vai para o interior, segunda-feira feriado, normalmente os deputados buscam outros caminhos, e não Belo Horizonte. Que comigo não seria diferente. Mas deputado Gil é uma pessoa muito especial. Eu falo que quando o pessoal olha em mim é muito a questão do agronegócio, que eu sou muito ligado. Quando eu olho no Gil a gente vê, não sei se é uma torre de energia, não sei se é uma rede de energia, mas a gente vê energia. É o homem da energia no Estado. O homem que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano para gerar energia para o povo mineiro e brasileiro. Então, eu não poderia jamais deixar de estar aqui com você, sabe Gil? Você, se tem sete mandatos, não é à toa. Você tem um histórico fantástico nesta casa como um dos deputados mais produtivos aqui que eu pude conhecer nos meus cinco mandatos de deputado. Mas aí, então, vamos homenagear esta senhora. aí, olha que eu olhei, mas que senhora é esta? É uma menina, sabe que esse jogo não está meio fora do prumo, não, né? Aí, eu fui ver essa senhora, uma jovem, e eu fiquei impressionado, sabe, com o currículo. Impressionado. E aí, tive aqui a satisfação de estar pessoalmente ao seu lado e vendo aqui a sua manifestação tão, assim, tão pura, de forma, assim, tão brilhante. E aí, eu vi o tamanho da contribuição que esta senhora já deu para o Estado e que dará, para o Estado não, para o Brasil, para o mundo, né? E que vai continuar, e bom, e que ainda tem muito tempo pela frente, né, Gil? Quanto mais vai poder contribuir. Que bom. Ficamos muito felizes. então, mais uma vez, eu fico muito feliz, sabe, deputado Gil, de poder estar aqui com vossa excelência e com os nobres companheiros aqui neste momento tão importante, homenageando a pessoa que está fazendo realmente a diferença e o bom. Tão jovem, né? Então, é importante. Guilherme, a gente está muito feliz também em ver o avanço que o Estado tem tido. O secretário Fernando Passar, junto com o governador, está lá para o Reino Unido, não sei se já chegou também em Dubai, com grandes notícias, trazendo investimentos importantes, e é por isso que eu e Gil temos orgulho de falar que somos parceiros de primeira hora deste governo sério e competente, o governo Romeu Zema. Mas, então, com muita alegria, aqui representando também nosso presidente, Agostinho Patrus, onde ele diz que um cidadão, um cidadão honorário é aquele indivíduo reconhecido pela grande identificação com uma comunidade onde não nasceu, mas na qual se tornou altamente respeitado pela admiração despertada por seu trabalho e suas atitudes em benefício da sociedade que o acolheu. Minas Gerais reconhece os que não nasceram, os que se tornaram mineiros por opção. No caso deste exemplo de liderança e cidadania que estamos homenageando, identificamos uma personalidade generosa e devotada à nossa sociedade, também integrada aos nossos valores mais caros. cumprimentamos então esta mineira nascida em Londrina e criada em Belo Horizonte que se demonstrou digna de ostentar os mais altos valores atribuídos à mineridade. Que sorte nós tivemos, né, Gil? Ela vem para o nosso BH. Trata-se de uma liderança extremamente competente que não se furta a enfrentar grandes desafios. Bárbara Ferreira Viegas Rubim fez sua graduação em Direito na PUC Minas e anos depois em Uberlândia sua pós-graduação em Finanças. É inscrita no quadro de Advogados da Sessão Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil e integra a Comissão de Direito da Geração Distribuída da OAB-MG. Ao longo dos anos mantém profundos laços com Minas Gerais, auxiliando o poder público e os investidores no estímulo a energias renováveis. no Estado produzindo energia em escala mundial forçou a larga utilização de combustíveis fósseis carvão, petróleo e gás que ainda dominam a matriz energética planetária. São esses combustíveis principais fontes de poluição nos dias de hoje nos âmbitos local, regional e global. O que impõe para resolver o problema é aumentar o uso de fontes alternativas, renováveis e não poluentes, além da utilização de energia das fontes primárias de formas mais eficazes. Produzida a partir do calor e da luz solar, a energia solar fotovoltaica tem se mostrado uma fonte alternativa renovável, limpa e sustentável. O Brasil possui uma enorme vantagem em usar essa energia por estar localizado no próximo à linha do Equador, uma região de alta incidência solar. Outros fatores contribuíram para a maior utilização de energia fotovoltaica no Brasil, como a crise hídrica que encareceu o preço da energia. nossa homenageada destaca-se pela dedicação ao desenvolvimento das fontes sustentáveis em Minas Gerais e no Brasil, tanto no terceiro setor, quando esteve à frente da campanha do Greenpeace Brasil, quanto na iniciativa privada. À frente da BR Estratégias, consultora voltada à estrutura, à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis. A advogada Bárbara Rubi também ocupa a cadeia de vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar, ABSOLAR, e é diretora de Energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Bárbara atuou na promoção de melhores políticas públicas para a energia solar, com destaque para a edição do convênio do CONFAS que possibilitou a isenção do ICMS para a geração distribuída e a resolução normativa da Agência Nacional de Energia Evétrica, ANEL, que revisou o marco regulatório da geração própria de energia. Seus esforços em prol do setor de energias renováveis já foram reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 2015, ela foi eleita uma das cinco jovens lideranças mais prominentes do setor pelo Banco Real canadense e, em 2021, foi premiada como uma das 100 pessoas mais influentes do setor evético-brasileiro da última década. Atenta para que o desenvolvimento do setor esteja alinhado com os anseios da sociedade e com os compromissos do país, vem estimulando jovens e, sobretudo, mulheres na construção de novas carreiras devotadas a esta modalidade de energia. Tenho, portanto, a felicidade em nome da Assembleia Legislativa de presidir a soberanidade que torna Bárbara Rubim oficialmente mineira, referendando o desejo do povo representado nesta Casa. Todos nós continuaremos ainda com mais razão a cantar, contar com sua imensa capacidade de usar sua inteligência e seus esforços a serviço do bem comum e do desenvolvimento sustentável, a direção mais justa rumo a um futuro mais promissor para nossas gerações. Muito obrigado. 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 A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de terça-feira, dia 16, às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação para a reunião ordinária da mesma data às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 9 horas e 15 minutos e as deputadas e as deputadas